E elas começaram, e o meu maior público é o feminino, né? Sim, enorme a gente vê. E aí começaram, cadê os homens, cadê os homens, cadê os homens? Aí vem, por acaso, como o Maníaco do Parque tem a saída prevista pra 2028. Sim. E aí eu fiz o Maníaco do Parque. Você vê que todos têm um gancho jornalístico, né? Todos têm. Tem que ter, assim, por que você tá escrevendo o livro? Porque o Maníaco poderá sair em 2028. Aqui, ó. E é isso aí. Aliás, com vendas incríveis, todos os livros do Ulisses, independentemente desses movimentos, que eu procuro respeitar todos, mas eu acho que vai além. Primeiro que dentro do ser humano, ou da maior parte deles, existe um certo interesse pela mente humana, né? Lógico, dá medo, dá medo. A gente não necessariamente viva num país onde o serial killer, como nos Estados Unidos, né? Que praticamente parece que são produzidos a rodo. E é uma leitura, aliás, muito obrigatória, na minha opinião, porque trata-se da mente humana. Então, por trás do fator jornalístico, Ulisses, por trás das grandes vendas, o que prova claramente que é algo muito consumível, a gente gosta, a gente tem o interesse de entender o que vem por trás, o próprio Ibope chegou a fazer uma pesquisa e 76% dos brasileiros lembram claramente desse crime ou pelo menos já ouviram falar. Então, não é sobre a mulher que mata ou só o homem que mata, mas é sobre a comoção e a relevância de cada caso. Quando você se aprofunda, no caso agora do Maníaco do Parque, já cumprindo pena, até então eram 30 anos, né? Hoje são 40 as leis brasileiras, que era o máximo que ele poderia ficar. Quando você se aprofunda nessas obras, o que mexe ou o que muda dentro de você? Eu, assim, eu trabalho há tanto tempo com reportagem que eu acho que eu aprendi a não trazer para mim isso, sabe? Então, se você está me perguntando como se eu fico emocionalmente abalado, não. Algumas histórias eu acabo... Porque também... Eu lembro que no livro da Elize Matsunaga eu estava entrevistando uma garota de programa e durante o processo do livro ela morreu. E aí fiquei bem chocado com isso. Do Maníaco do Parque, eu fiquei muito comovido com a história do pai da Isadora, que foi a segunda vítima dele que passou, ficou até o fim da vida tentando provar que a filha dele não tinha namorado com o Maníaco, como ele falou no tribunal do júri. Mas eu acho que o meu trabalho é lidar com coisas tão pesadas que eu aprendi a não levar isso para o meu dia a dia, para a vida pessoal. E eu super me identifico com isso, porque por anos eu cobri muitos crimes e cobri todo o processo, todo o da Elize Matsunaga, todo o da Suzane Richthofen e boa parte do Maníaco do Parque. Eu estava no início da minha faculdade de jornalismo. Então, eu compreendo também. De alguma forma, não sei se é uma defesa até natural do nosso organismo, por mais que a gente se aprofunde naquilo, não necessariamente a gente leva para o dia a dia, o que é ótimo para a nossa sanidade, inclusive. Eu acho que, Cíntia, que é algo mais ou menos parecido. A gente desenvolve um mecanismo de defesa muito parecido com o que os médicos têm. Por exemplo, o médico que trabalha... Oncologista, por exemplo. Ou numa UTI infantil, por exemplo. Imagina quanta notícia triste ele dá. Todos os dias as famílias ficam dilaceradas porque perderam o filho, mas aí ele não pode levar aquilo para casa. Porque se eu levar esses sentimentos tristes para a minha vida... Porque o nosso dia a dia já tem os nossos próprios perrengues. Sem dúvida. A gente também fica triste com as coisas que acontecem na nossa vida. Se eu ainda for trazer mais a tristeza dos outros, a gente não vive, não sai nem da cama de manhã. Falando particularmente do Maníaco do Parque, está aqui o livro. Maravilhoso. Já estou praticamente no final dele. Eu tive o prazer de ler da Suzane Richthofen e da Elize Matsunaga. Só falta no trilogia das Mulheres Assassinas o da Flor de Lis, que está aqui também. E da Suzane Ivão Richthofen. E de todos esses casos. Em relação ao Maníaco do Parque, que você traz esse dado, que inclusive está na sua coluna True Crime, lá do Globo. Então, além das vítimas aqui fora, além de tudo que a gente acompanhou, existe todo um lado do Maníaco do Parque, Ulisses, que você retrata muito bem no livro. Não que isso se justifique. Mas a negligência, talvez, da mãe, o irmão do meio de dois irmãos. A parte sexual dele. Do compromisso com as mulheres. A raiva pelas mulheres. Então tem todo esse lado psicológico. E você ainda traz esse dado hoje. de que, dentro ainda da prisão, teria acontecido. É muito... Dessa mente perturbada. Ele vai passar novamente por exames. São duas coisas aí. Em relação à biografia do Maníaco, da infância, das negligências. É porque o livro é um universo tão amplo que ele dá tempo de a gente contar tudo. Sim, está tudo aqui. E aí, o crime do Francisco, eu acho que é só um detalhe na biografia dele como serial killer. O que eu me proponho trazer para o leitor é a construção da personalidade assassina. Tipo, qual o caminho que ele trilhou até ele se tornar um serial killer. Porque o Francisco, apesar das pessoas não... Porque pela população, ele apodrece na cadeia. Mas eu sempre defendi que ele precisava passar não só por um tratamento, mas por um estudo para a gente, para a ciência, para... Tem muitos pesquisadores bons nas grandes universidades aqui. para tentar descobrir o que se passa na cabeça de um serial killer como ele para identificar isso em outros. Porque está cheio de maníacos do parque soltos. E psicopatas, inclusive. Exatamente. Que são extremamente atraentes, com poder de convencimento e que vivem, às vezes, entre nós. Não que necessariamente matem. Sim. Mas a gente sabe que existe. Mas, por exemplo, o livro traz passagens do maníaco de que ele foi uma criança extremamente violenta. Sim. Então, ele poderia ter sido detido, poderia ter sido levado a um tratamento. Tudo bem que na década de 70 não era comum levar uma criança para tratamento, para fazer saúde mental e tal. Mas o livro mostra isso. Todos os eventos que ele participou ou que ele protagonizou que já demonstravam que ele iria se transformar num assassino cruel e a família não o percebeu. ou se percebeu, negligenciou. Em relação... Pode ser um pouco de ignorância também. Ignorância, entre aspas, mas, sabe, de uma família mais humilde ou de não prestar atenção nisso ou não... Já ter esses detalhes. Eu acho que tem um pouco, mas eu acho que não é, por exemplo. Eu acho que tem a falta de conhecimento, mas eu acho que é muito maior a negligência. Por exemplo, os três filhos da Maria Helena, que é a mãe do maníaco, tiveram essa fimose secundária que é apontada pelos especialistas como um dos problemas que levaram ele a se tornar... Um assassino. Um assassino. As pessoas até... Ah, eu tenho fimose, não me tornei um assassino. Mas a gente está falando do maníaco, os laudos trazem isso. Então, a mãe levou para operar, ainda na adolescência, o mais velho e o mais novo e não levou ele. Então, aplica a ignorância aí? Não, porque a mãe... É negligência. É negligência. A mãe saiu de São José do Rio Preto para tentar uma vida melhor na... Está aí a Maria Helena. Está aqui a Maria. Para levar... E não vê o filho há anos. Há dez anos. Ou seja, a negligência, ela se perpetua. Uma pergunta delicada. E você traz esses detalhes que são tão pertinentes. Ela engravida do Francisco de Assis Pereira, que é o maníaco do parque, muito precocemente. Ela está praticamente amamentando o primeiro filho. E depois vem o terceiro. Você até chega a dar várias entrevistas e podcasts. As pessoas são extremamente encantadas pela sua capacidade de oratório e por todos os detalhes que você traz. E eu me incluo nessas pessoas. E a nossa equipe também. Não é à toa a quantidade aqui de comentários e elogios. Então, esses detalhes. E você traz isso. O menino mais novo, por exemplo, começa a andar e a falar antes mesmo do Francisco. A pergunta é delicada. É como se uma mãe amasse menos um filho do que os outros? Ou sentisse por ele algum outro tipo de sentimento que tivesse feito dentro desses três filhos que ele fosse o mais negligenciado? Não sei se menos amado não é uma acusação e sei que é uma pergunta delicada. Mas de tudo que você entrevistou e colocou e analisou, dá para ter um pouquinho dessa sensação? Eu não diria que ele foi o... Eu não teria como fazer essa afirmação. Até porque eu não sei nem qual é a régua que você usa para medir o amor. Talvez esse cuidado. É, mas tem um evento que eu acho que... Eu sempre procuro saber o porquê das coisas. Por exemplo, por que ela deixa o Francisco para trás e vem para São Paulo com os dois, o mais novo e o mais velho. Eu acho que aí tem um pouquinho da falta de conhecimento e do medo. Porque a Maria Helena, ela tinha um pai chamado João que se dizia satanista. E aí, como ela não sabia que estava grávida, ele vai fazer uma visita a ela e diz que ela está esperando o bebê do diabo. E aí, ele nasce, segundo ela, diferente dos outros. Ela diz que nasceu com sobrepeso. Aí, ali já tem um desapego da criança. É isso, sim. E aí, então, quando ela viaja para São Paulo, ela resolve deixar ele com o avô. Depois, ela até negou que ele tenha ficado com o avô, mas tem relatos de outros parentes perto dela que dizem isso. E o avô já fazia rituais ditos de satanismo. E o Francisco começou a participar desses rituais. Então, eu acho que tem ali é um combo, é uma mistura, sabe? É um combo, sim. A negligência, o medo, porque se alguém chegar e disser... Fulano é filho do diabo. É, e o fulano é satanista, faz rituais, inclusive, com sacrifício de animais. Sim, sim. E ele já tinha um histórico de violência dentro da família, já tinha matado uma pessoa, ameaçava a mulher, enfim. Aí, eu acho que tem muito isso também, tem esse medo, né? É um combo. É um combo. Francisco de Assis Pereira, maníaco do Parque, tem raiva das mulheres? Ó, eu acho que é um outro sentimento também muito raso, um sentimento que ele tem muito mais do que raiva, né? Ele tem... Os laudos dizem que ele não lida bem com a própria sexualidade. Tem elementos que asseguram que ele nunca manteve uma relação sexual plena com as mulheres. Porque ele sentia dor, né? Porque ele sentia dor. No ato sexual. É, ele sentia dor e também, não sei se até onde ele tinha esse desejo sexual pelas mulheres. Porque ele só teve... Eu só consegui, na vida adulta, comprovar que ele teve relacionamento com homens, né? Ele teve um namorado em Bauru, ele namorou uma travesti... Sim. ...em diadema. Mas nessas relações... Chegou a agredi-la, inclusive. Chegou a agredi-la, mas nessas relações sexuais com a travesti, ele exerceu o papel de passivo e nunca queria ser o papel de ativo nas relações sexuais. E, dentro da cadeia, ele se anulou. Ele casou com duas mulheres, mas fica muito claro que ele se casou com essas mulheres por interesse, né? Porque ele... Apaixonadas por ele, Ulisses, né? Isso é uma coisa muito maluca que foi uma boa parte do que eu consegui cobrir lá atrás, em 99, 2000, quando eu já estava me formando em jornalismo. As mulheres perdidamente apaixonadas por ele. Não, eu queria só concluir a coisa da sexualidade, para não ficar a ponta solta. Que aí, Cintia, o maníaco, como o próprio promotor que o acusou, que eu também fiz uma entrevista recente com ele, o Edilson Bonfim, ele faz uma observação bem importante. O Francisco de Assis, ele assumiu no tribunal do júri, na fase de inquérito, que matou nove mulheres. Embora ele só tenha sido julgado por sete, mas ele assumiu que matou nove e dá todas as riquezas de detalhe de como foram esses assassinatos. No entanto, ele não assumiu em nenhum momento, na fase de instrução, de julgamento, de inquérito, nunca assumiu que teve relacionamento com homens. ou seja, como o próprio promotor diz, chega a ser bizarro você assumir assassinatos que é algo muito mais amoral e violento do que assumir que teve relações com homens, como se isso fosse pior do que ser assassino. Sim. Então, isso é a maior prova de que a sexualidade dele é mal resolvida. É mal resolvida. E muito provavelmente... Tanto que o livro não crava nem qual é a orientação sexual dele. Tipo, fica em aberto porque não se sabe. porque ele não fala, ele nunca verbalizou. Ele tem sérios problemas com esse assunto. E trazendo para esse campo do fascino que ele exerce em algumas mulheres. Sim, era o que você estava falando. Tem relatos de cartas de homens também? Não, só de mulheres. Só de mulheres, né? Mas tem uma coisa, o livro aprofunda um pouco uma perversão. Essa é uma perversão chamada o ibistrofilia, que é quando a mulher tem um desejo sexual por homens que estão cumprindo pena justamente por crimes sexuais. Então, elas se apaixonam por ele por conta disso. Ele chegou a ser campeão de cartas, mas eu acho que é muito em função do... Da comoção, da repercussão do caso. É, exatamente, porque ele foi colocado num posto de estrela do crime, né? Então, tipo, ele recebe muitas cartas. Mas no caso, o livro, ele traz casos de mulheres que escreveram para ele e chegaram a se casar com ele dentro da penitenciária para... Só que envolvia toda uma questão financeira, né? Porque para essas mulheres entrarem na lista de visita, a família tinha que tirar o nome do rol e aí essa família acabava pedindo dinheiro para essas mulheres para deixar a lista vazia para poderem entrar. Então, tem todo um aparato financeiro por trás. Todo, todo aparato. Ele passará por um novo laudo? Isso, eu acho que vai virar uma... Não se sabe. Pela lei de execução penal, completou 30 anos, se alguém pedir, ele sai, né? Porque é o que acontece com... Mas o Chico Picadinho, por exemplo, quando ele completou os 30 anos, a juíza da execução penal chamou ele, perguntou o que ele ia fazer fora da cadeia, ele disse que ia matar e ele continuou preso. Ele acabou, dentro do processo lá, se tornando inimputável, ou seja, ele vai ficar vivendo o resto da vida custodiado pelo Estado. Sem dúvida. No manheco, eu acho que vai virar uma grande discussão jurídica. Então, por exemplo, tem esses novos casos de ataque de mulheres, ele... Que é o que está hoje na sua coluna. Que é o que está hoje na minha coluna. Tem uma questão... O que ele fez, Ulisses? Ele atacou uma mulher chamada Jussara, que era uma mulher que estava casada com ele, mas essa mulher, para ela continuar casada com ele... que era uma mulher. Que é o que está hoje? Que é o que está hoje? Que é o que está hoje? Que é o que está hoje?